Bom dia! Bom dia! Hoje chegou o dia de nós voltarmos para a estrada, finalmente, chegou! Dia 16 de novembro de 2020, segunda etapa, começando hoje, Brasilzão! Mas antes disso, roda a vieta e partiu para o vídeo de hoje! Uh! Aham! Olha aí como é que está a casinha! Está cheirosa! Está bonita a casinha, galera! Olha aí, galera, é muito bom ver a Kombi assim bonitinha, decoração de Natal! Pode ir com as nossas caixas d'água cheias! Eu acho que nós não estamos esquecendo do Natal! Tchau, Tibinho! Tibinho que tem o nome de Tibúrcio, da Tibúrcia! Tchau, meu amor! Nossa, meu Deus! Tá! Lá vamos nós! Tchau, mãe! Tchau! Tchau! Que loucura! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! pra estrada, galera. É isso aí, sejam bem-vindos então à nossa série Brasilzão, bora lá, começando agora. E aí, segura a moça anóloga! Partiu a estrada, amor? Partiu! Bora! Bora, dale! A Tibúrcia tá lá atrás de nós, vamos esperar ela vir passar aqui, galera. Tá colando! Aê, uma gêmea da Tibúrcia! Olá, a Tibúrcia vindo! Igualzinho, galera! Que da hora! Essa cidade que a gente tá agora se chama Guaratuba. A gente vai dar uma conhecida aqui na praia de Guaratuba, porém a gente vai pegar a balsa e vai ir pra Matinhos, que é do outro lado. Mas uma coisa eu posso falar, tá um solzão lindo e as praias tão muito bonitas. O mar já tá brilhando do sol, galera. Não é a casa de hoje, mas é o almoço. Mas tá bom, né? Tá bom, né? Ventinho do mar. Ventinho do mar, tranquilo. Placa solarte linda ali, carregando um monte. Pois é, nossa, 14.3. Vamos ficar com a bateria carregadinha, sério. Aham. Não sabemos o nome dessa praia, mas muito legal aqui em Matinhos, ó. E um ambiente tranquilo. Bom que ainda é segunda-feira, não tem quase ninguém na rua. Achamos estacionamento tranquilo e vamos aproveitar agora. Vamos! A gente tá aqui na praia agora curtindo um pouco desse momento. E a gente queria trazer uma novidade pra vocês aqui do canal. Agora, no final do ano, muitas das pessoas que acompanham o nosso projeto vão tá indo pra praia, vão tá indo pra algum lugar que tem muita vontade de conhecer. E um dos principais empecilhos que o pessoal enfrenta na estrada é o trânsito na hora de passar por pedágios. É muito comum na hora que você chega no pedágio, assim como eu e a Suelen, a gente sempre ia olhando pras cabines, qual cabine que tá mais vazia, pra tentar passar mais rápido do pedágio. E nós temos um novo parceiro pra apresentar pra vocês aqui no canal. Esse parceiro é a MOV+, tem tudo a ver com a gente porque vai facilitar muito a nossa vida, que a gente vai chegar antes nos lugares pra poder mostrar muito mais deles pra vocês. A MOV+, hoje, pessoal, ela atende no Brasil inteiro, em todos os estados. A gente recebeu deles uma tag que a gente vai poder colocar no nosso carro. Foi legal porque a gente não se preocupou com nada, eles enviam pra gente, a gente recebe aqui na nossa casa e depois a gente pode colocar no carro e continuar viajando. E é muito interessante porque a MOV+, ela veio com a ideia de facilitar na hora de você passar por um pedágio. Agora a gente se move muito mais rápido e consegue passar por várias filas bem tranquilo. Tá no primeiro link da descrição, o site pra vocês darem uma acessada deles. Eles têm planos bem interessantes lá, que é o pré-pago manual, onde vocês inserem o valor lá dentro e ele vai debitando conforme você vai passando nos pedágios. E o outro é o pré-pago automático, onde vai ser debitando sempre, mas quando ele chega em um valor que você determinar, ele vai colocar de volta um valor cheio. Então acaba sendo sempre automático e você nunca se preocupa com isso. É isso aí então galera, você consegue fazer isso tudo online, então o site deles está ali na descrição e não perca tempo, já garante pro final do ano. É nóis! E agora é de almoço então, fazer um omelete recheado pro Henrique e uma crepioca pra mim. Aquele almoço de combinha rapaz! Ai é bom demais! Mudamos de lugar pessoal, vamos acabar tomando um banho aqui. A gente provavelmente vai dormir hoje aqui nesse lugar, achamos um gramadão bem legal aqui. E aqui está a praia, diferente pro mar também. Só que está mais tranquilo aqui, não tem tanta gente. Esse daqui é o nosso chuveiro, hoje a gente vai tomar sem a barraca mesmo. O bom é o seguinte, tem água quente, apesar de que hoje está um calor infernal, então não sei se a gente vai usar. A Sueli vai tomar de biquíni e eu vou tomar de bermudão. Está quente demais né? Olha aí, valeu! Vai Sueli, pega! Vem! Anoiteceu, peguei a viola! E aí galera, beleza? Ninguém desse lado, ninguém desse lado, só criança no parquinho. Sueli, está aqui fazendo uma comidinha? E aí? E aí? O que você está inventando pra nós hoje? Hoje é um arrozinho com cenoura, uma couve refogada, feijão e linguiçinha. Sueli, eu tenho que comer besteira Sueli? Linguiçinha. Ah, linguiçinha. Aí, tá, tudo bem, vai dar uma balanceada. Vai. E depois a gente vai vir aqui na frente tomar uma cervejinha porque a noite está bem gostosa. Comemorar a nossa saída, né Sueli? Tomar uma cervejinha depois? Bora, tem que aproveitar né, curtir a nossa saída. Se liga nessa comida gente. Perto do mar, a gente é mais feliz. Em comemoração ao nosso retorno na estrada. Uhul! Um brinde! Um brinde cabal. Um brinde cabal. Um brinde cabal. Um operacional vai vir rean heißtir, uma eletro, mas também vai vir. Uhul! Um brinde cabal. Um brinde. Um brinde cabal. Um brinde cabal muito bilateral, praź Vasculpear, do Marinhos e Limbos eld workspace. A gente vai fazer primeiro o litoral do Paraná, depois São Paulo, depois Rio de Janeiro e depois a gente vai ir para Minas Gerais e depois a gente retorna para o litoral para fazer até o Nordeste. Pode ser que demore cinco meses, pode ser que demore dois anos, a gente não sabe. Lembrando que a gente não tem nenhum local definido, nem cidade, nem nada. A gente vai ir conforme chegando nos locais, conhecendo como a gente sempre fez e como sempre foi o nosso estilo. Somos livres, queremos ser livres, queremos conhecer lugares, ficar quanto tempo for em qualquer cidade que a gente gostar muito. Essa é a nossa ideia. E é isso aí minha gente, mais um vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aí nosso primeiro dia aqui na viagem. Então se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, porque a gente tem a ideia aqui de fazer com que você viaje com a gente. Clique no gostei para ajudar isso a chegar a mais pessoas também. É isso aí então gente, um forte abraço para todos vocês. Até a próxima. Eu fui. Fui. Vamos galera, tchau tchau. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri